O que é isso? O que é isso? O Bolsonaro O Bolsonaro Ajuda nós aí, o cara ali, ó O menino que tá correndo ali sozinho, ali, ó Com a mochila preta lá, ó Direita lá, ó Com a arma na mão Dei 300 tiros nele e não morreu, cara Tem como isso não Porra, o burrito lá na direita, ó Ó, e os caras na esquerda ali, ó Em cima do container ali O cara tava andando aqui embaixo É porra Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí Ah, essa porra não morre, irmão.